Isso é muito importante para demonstrar, seja com os observadores internacionais, os observadores nacionais, como a USP, por exemplo, e o Tribunal de Contas da União, a total transparência com que atuou o Tribunal Superior Eleitoral. E atuou com total transparência porque a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, tem absoluta certeza da confiabilidade das urnas eletrônicas, como novamente foi demonstrado nessas eleições. As eleições acabaram, o segundo turno acabou democraticamente no último domingo, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o vencedor, o vencedor será diplomado, dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é Estado republicano. Não há como se contestar num resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil. E quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral e mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos e as suas responsabilidades serão apuradas.